Música Santo Deus São e Deus Tua glória está nesse Pai, ó seus filhos, te damos dor E os anjos cantam que é santo Na tua mão te aleita tens domínio e poder Na outra mão riqueza se loucou Senhor vestido em glória e secado de amor Poderoso Deus, forte e digno de louvor De tudo é Senhor A tua honra, a tua glória Toda riqueza, tudo Te adoramos, te exaltamos Santo, Santo, Santo Santo de tudo é Senhor Amém 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 Amém